2km de feira, atividade de hipismo, um monte de comida, food truck, parque de diversões Essa é a feira de primavera aqui na minha cidade Primavera, mequetrefe aqui na Itália, só chove em Penerolo E hoje é o dia da feira de primavera que é um super evento na cidade inteira Que a cidade fecha, vou mostrar pra vocês, são 2km de feira Tem food truck, tem parque de diversões, apresentação de equitação e hipismo É uma loucura e vou mostrar tudo pra vocês, que barraquinha que tem, que comida que tem Talvez tenha até mandialão nesse vídeo, bora ver como é a feira de primavera aqui na Itália Feira de sábado, se vocês já viram aqui no canal, essa sim, é uma feira de sábado, só que muito maior Para a cidade inteira, fecha aqui a avenida principal e tem barraquinha de tudo Tem desde roupa, brinquedo, produto de limpeza, comida, enfim, tudo, 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 tudo Trânsito de guarda-chuva aqui, gente Nossa, isso é bonito Temos cheirinhos com precinho de 4, 3 por 10 Muito sutiã, pijama, mascaro, sola de vó Bolsas Temos as jujubinhas, olha isso, ó, torrone desde 1885 Aqui é onde tem a feira de todo sábado, então aqui ficou como estacionamento E na avenida principal, ao longo dela inteira, tem a feira, que é a que vocês estão vendo agora O tempo não tá ajudando, gente, porque isso ano passado foi muito divertido, tava muito mais lotado Calorzão, tava super legal Muita gente já tá recolhendo as coisas, porque a feira começou bem de manhã, agora são 5h30, a feira começou cedo e o dia Olha os profissionais, choveu o dia inteiro, então muita gente já tá aguardando Mas vai até umas 7, 8h que seria o horário que for do sol, o sol vai embora Bolsa por 6, carteira por 3 Aí tem panelas, assadeiras italianas Tudo a 5€ que são cortinas Esse é o macarrão aqui da região do Piemonte, 8€ com tartufo Aqui as trufas, ó Vestidinho de verão, lindo, amei, é o meu estilo Eu adoro esses vestidos, gente, indiana Eu adoro, olha pro verão é perfeito cantar 14, olha que lindas essas cores Olha essa aqui de trilha, gente, tá Amei esse casaco Maravilhoso Pra quem é trilheiro e tá 40%, provavelmente ainda com 40% fique caro Mas aqui com menos pessoas tá até melhor, eu falei que tava meio ruim, meio triste Mas com menos pessoas é mais gostoso pra andar e ver Então a chuva ajudou nisso, porque não tem, ó Não tem muita gente aqui na rua, então tá fácil de ver barraquinha pra barraquinha Igual eu falei ano passado, tava insuportável, corredor inteiro de gente Uma movuca E enfim, ó, tem até ali onde foi o food truck que eu comemorei meu aniversário Tem mais barraca, a gente vai ver tudo Ó, mais torrone, roupinhas É tudo de feira, tá vendo? Aqui é o food truck E ali segue pra feira Lenços por 8, 5, 5 Gente, é tudo, tudo, tudo É esse guarda-chuva brega Tudo, tudo Mas também frutas e verduras, gente E ali a cabeça da alcachofre Mas como a maioria das feiras italianas, assim, uns 80% vai ser roupa Mas principalmente essa aqui é uma feira, assim, de comemoração da primavera Então tem mais roupas e coisas que não sejam alimentares, né Mas sempre vende uns salaminhos, uns queijinhos, umas frutinhas Mas 80% é roupa, como vocês estão vendo Ali, ó, já tem algum treco ali de doce O que que é? Um chambeli? O outro, sem nada por dentro, aí, 50 Aqui do nosso lado é o Luna Park Que significa parque de diversões Esses itinerantes que tem Se chama Luna Park aqui na Itália Hoje é o último dia do Luna Park E é uma pena que se a gente baixa de chuva a semana inteira choveu aqui Então as vendas, com certeza, foram baixas Gente, eu vou mostrar um brinquedo agora Um clássico desses parques de diversão Quem já andou na Centopeia Maconheira? Todo mundo, né? Acho que, assim, se você é criança dos anos 2000, ali, dos anos 90 Já andou na Centopeia Maconheira E aí a gente segue pela rua e depois vai voltar tudo por aqui Que aqui também tem barraquinhas É muita coisa, gente Que é o canal ao vivo ensinando a fazer, usar o produto Tinha até demonstração de usar o shopper daqueles que corta a verdura Aí chamava, todo mundo ficava reunido em frente à barraca Ele cortava tudo e vendia Loucura, é a TV, programa de TV tipo Polishop E são produtos típicos regionais Então tem servo, queijos aqui da região Todos os chips de salame Vinhos para você provar, mel Muita coisa regional aqui, bem legal Olha os fundos, que lindos Beijos, bijus Olha, gente, olha que lindinho A roupinha dele, olha Tchau Ali, que é onde tem esse parque Tem exposição de cortador de grama Uns maquinários E tava tendo apresentação de pismo Uma apresentação, porque aqui em Pneirola É a cidade da cavalaria Então tava tendo várias apresentações com cavalos Mesmo na chuva Mas já acabou Ali, tá vendo que tem um espaço Cercado Dá pra perceber que muitas barraquinhas não vieram Por causa da chuva 48, 47, 46 Não tem nada aqui Acho que a chuva espantou eles Material de jardim, construção E tem o vendedor de escadas também Sempre tem Sempre tem o vendedor de escadas Pra vocês, de que tipo de comida tá tendo aqui Mas assim, tá bem vazio Ó, comida do Abruzzo Do Arostão Antínica Tipo espetinho Aqui temos comida mexicana Churros Caminhãozinho aqui da Citi Ilha Com coisas Tem até pão com carne de cavalo Olha, gente Na Sicília, no Sul É bem comum comer carne de cavalo Temos comidas Pad Thai Comidas coreanas Ah Uns hambúrgueres Frutos do mar Mostrando pra vocês A gente decidiu parar E pegar uma batatinha Com tartufa e funghi Nessa daqui Espero que seja gostoso Timo vídeo Assolutamente Timo Timo E esse foi mais um vídeo Mostrando a feira aqui A feira de primavera Que tá parecendo mais de outono Que só chove Mas eu acho que deu pra vocês verem Como é uma feira aqui na cidade O que que vende Exato E aí aqui virou também, ó Um mandialau Que a gente vai atacar em casa A nossa batatinha Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau